E aí pessoal, esse vídeo aqui não era pra acontecer, mas, mas fazer o que? Eu tô gravando, é, vídeos abrindo os pacotes, que eu ia fazer um compilado, e olha que maravilha, ao vivo, ao vivaço, ao viva, é ao vivo ou não é? Tá aí, nossa, aquele momento, toda vez que eu ganhei da área, eu levanto dos, da cama, meu coração acelera mais rápido, e eu começo a falar bosta. Caraca, então hoje vai ter vídeo, é isso aí, então já deu spoiler que os próximos vídeos aí, vai ser abrindo vários pacotes, inclusive esse, mas já que caiu a lendária, a gente vai fazer um vídeo por lendária, vamos falar da Wendy Guerreira Viking, vamos abrir os outros pacotes aí, Ai meu coração, ai, caraca, isso é sacanagem comigo, beleza? Rank 45, galera, igual eu falei, é, rank 40 pra cima é muito fácil de ganhar lendária, tá? Um cara, um cara aí há pouco tempo atrás que falou comigo, ah, mas eu sou rank 46 e não tenho lendária, ganhou lendária ontem, eu tô falando pra vocês, galera, rank 40 dá lendária no PVP, essa aqui é a terceira lendária que eu ganho essa semana, em dois, aquele, antes de ontem eu ganhei duas lendárias e hoje mais uma, eu tô falando, galera, upa aí, que tá valendo a pena, tá? Então vamos lá, vou mostrar a Wendy Guerreira Viking, a Wendy Guerreira Viking é um dos personagens que, digamos assim, é o maior custo-benefício, tá? A melhor lendária, na minha opinião, com certeza é o Token, mas a lendária da Wendy tem um certo custo-benefício, o que que é isso? Cadê ela? Cadê ela? Ela aqui. Ela tem um dos benefícios porque ela custa só 3 de energia, tá? Ela é ótima pra vencer fases, como, por exemplo, a fase 50, mas eu passei sem precisar dela, mas ela é uma lendária legal. Não sei se eu vou utilizar porque eu não sou muito fã das cartas fantasia, que eu acho que a carta aventura é melhor e a carta mística é obrigatória pra mim, pelo menos pra eu que tô jogando PVP. Então, é... é isso aí. A carga máxima dela fica invencível por 3 segundos. Muito roubado, principalmente com o bando com o Caio do... com o Caio de fantasia, que dá escudo pra todo mundo, e com o Burders, que também dá escudo. Então, dá pra você dar muito escudo e dá pra mim fazer um deck da hora de fantasia mais pra frente. Mas, por enquanto, eu vou usar só de aventura, que eles já estão upados. E é isso aí, galera. Agora falta... Carte Magrão Mago, Homem-Urso-Porco, Range, é... Do Sexto Sentido... Ahn... acho que é só, né? De lendária. Acho que é só. Então é isso aí, galera. Deixa o gostei favorito pra ajudar o polvilho. Se inscreva no canal. Um vídeo só de parque, fone de história por dia, ou mais, tá? E até a próxima!